Olá, um excelente dia para todos vocês que nos acompanham, que acompanham as dicas do Preparos aqui pelo programa Toda Manhã. Olha, conflitos no local de trabalho são inevitáveis e são muitas as estratégias para controlar com o intuito de manter a paz na empresa. Às vezes, basta um dia em que você tenha dormido mal na noite anterior, para isso já ser o suficiente para dar início a uma briga dentro do ambiente de trabalho, não é mesmo? Veja, estudos publicados por especialistas em gestão de recursos humanos dizem que o empregado deve estar sempre atento se não está desrespeitando seus colegas ou agindo de maneira mal vista pelos outros. E mesmo que ele seja muito competente e fizer a diferença dentro da empresa, caso o comportamento não esteja alinhado com os valores dessa empresa e os resultados, ele poderá ser demitido. Diante desse cenário muito comum nas empresas, nós destacamos algumas dicas para lidar com esses tipos de conflitos e não correr o risco de ser mandado embora, tá certo? Bom, primeiramente é preciso ter a etiqueta no local de trabalho. Seja um profissional que tenha educação e respeito ao próximo. Portanto, seja educado, respeite todos os seus colegas de trabalho, sejam eles seus superiores, seus colegas do departamento ou seus subordinados. Pois respeito é bom, todo mundo gosta e ainda ajuda a manter o nosso emprego, tá certo? Depois é preciso ser mais paciente no local de trabalho. É assim, caso algum colega ou até mesmo seu chefe falte com respeito em relação a você ou lhe trate de uma forma que você se sentiu desrespeitado, procure não revidar na mesma moeda e nem transformar isso em uma guerra na empresa. Muito pelo contrário, seja paciente e demonstre respeito, mesmo que o outro não tenha razão. Procure fazer seu trabalho normalmente e procure também não misturar as coisas e assim você dará oportunidade para que a outra pessoa venha se retratar ou lhe pedir desculpas, tá certo? Pois a política do revide não será a melhor saída, tá bom? Outra dica é, seja prudente e haja com inteligência quando você se sentir que estão fazendo alguma fofoca ou intriga envolvendo seu nome. Infelizmente, é muito normal situações destas acontecerem no ambiente de trabalho, mas tome cuidado. Muitas vezes, tudo que você não pode fazer nestas horas é perder a paciência ou controle. Respire fundo e haja com cautela e sabedoria, ok? Também não vai adiantar você descontar a sua raiva em alguém, pois isso é desperdício de energia. O controle emocional é muito importante para evitar brigas. Caso isso aconteça, é pior descontar a raiva nas outras pessoas, pois a falta de equilíbrio ocasiona dificuldade de lidar com pressão por resultados e com diferentes opiniões, tá certo? E na hora de você expor seus sentimentos, haja com bom senso, pois o controle emocional e o autoconhecimento fazem com que a pessoa deixe claro o seu ponto de vista e seus desapontamentos de maneira clara e sem machucar ou ser insensível com a parte envolvida. E você vai ver que essa maneira facilitará o caminho para a solução de qualquer conflito, ok? Segue a programação toda manhã. Eu volto na semana que vem com mais dicas e informações para você sobre o mercado de trabalho. Tchau! Tchau! Tchau!